Eu tô gravando Feijão verde O povo carregando pra vender Derrubando a parede Você é uma modelo dessa Você é uma modelo dessa E tá com medo de quê? Leva o feijão, Micaele É uma modelo É uma modelo linda Eu cujo pela minha neta, Micaele Ali é brava Terminou, Mica? Vai ajudar Terminei ainda Ainda já ia em um minuto Eu vou pegar a minha sandália Ai, meu irmão, que vento e feijão Ai, minha cunhada É bom Tem aí a cerâmica Isso é preciso ir lá pra botar lá em algum canto Cerâmica? Sim, é cerâmica Aí, ó Essa daqui? Sim, eu vou ficar só pra botar aí E que presta? Fica bom no chão Ó, gente Tá aqui como ficou Que eu tinha mostrado Acho que faltava só rebocar, né? Aí colocou as espias aqui Ali vai ser a máquina Um, que eu tinha mostrado E aí, ó Certo, tira Aqui deve ficar na cozinha só Aquela porta vai botar lá Aqui Bota um freio Agora a mãe vai fazer uma mesa com 12 cadeiras Se ela pudesse fazer uma mesa com 12 cadeiras Sai em um vídeo, viu? É verde e rosa O Davi sai da chuva Na chuva Tá baiana Cuidado isso Cuidado isso Cuidado isso Cuidado isso Cuidado isso Cuidado, vamos cair Cuidado isso É verde e riu Isso vai ver feijão E Deus vai acompanhar Ele vai acompanhar Ele vai hele feijão E Deus vai acompanhar É feijão Eu vouiar Eu vou furar Eu quero Oi, Gato, sai aqui no chave Foi só da vida Joga aí Pronto, tá bom É Então, vale Vamos lá, né Vamos lá, vale Vamos lá, né Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora 5. Ajuda, darminha! 6. Ajuda, darminha! 6. Mamãe! 7. Ajuda, darminha! Tá pegando a fiesta? 8. Ajuda, ajuda! 9. Ajuda, ajuda! 8. Ajude, vó de Jesus! 8. Ajuda! 10. O dazi, ajude, vó de Jesus! a minha filha que vem atrás do celular aqui gente, tá aqui ó aí aqui rescava ó cara, olha tá, caz, caz, caz bati, bati 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 bati